Item de número 5, processo número 48500-052-60-2013-90, recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica São Patrício OCHESP, em face do auto de infração número 1 de 2012, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, AGR, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos de coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos no ano de 2010. Relator, diretor André Pepitone. Mediante o auto de infração número 1, lavado em 24 de janeiro de 2012, a AGR, agora é nossa parceira conveniada no estado de Goiás, aplicou à Companhia Hidroelétrica São Patrício OCHESP, multas de R$ 56.434,54, correspondente a 0,2% do faturamento da empresa entre 10 e 11. A penalidade foi aplicada pela constatação de infrações aos procedimentos de coleta de dados e apuração dos indicadores de qualidade no Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, em 2010, especificamente das seguintes não conformidades. A N2, violação do artigo 17, por não dispor de informações que permitam a auditoria das edições do banco de dados utilizados para apuração dos indicadores de continuidade. A N5, por falta de controle das informações técnicas referente ao cálculo dos indicadores de continuidade, o DEMIC. A N6, é a desatualização do número de unidades consumidoras no cálculo dos indicadores de continuidade de seus conjuntos nos anos de 9 e 10. A N7, por ausência de apuração dos indicadores individuais para todos os consumidores que compõem a base cadastral ativa do respectivo mês de apuração dos indicadores. A N8, por divergências no registro das ocorrências com interrupções registradas no sistema SGD. E a N9, por não calcular corretamente os valores das compensações aos consumidores pelas transgressões dos limites dos indicadores de continuidade individuais e, por consequência, não pagar a devida compensação aos referidos consumidores. E a tabela 1 apresenta o resumo das principais penalidades aplicadas pela AGR. Inconformada, a CHESP protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração. O Conselho Regulador da AGR decidiu dar parcial provimento ao recurso e reduzir as multas para R$ 55.087,01. Lembrando que a originalmente totalizava R$ 56.434. E, resignada, a concessionária protocolou o novo recurso administrativo. O Conselho Regulador da AGR decidiu converter a multa aplicada na não conformidade N2 em advertência e cancelar a N8, reduzindo mais uma vez a multa na AGR para R$ 45.384,80. A tabela 2 apresenta as penalidades aplicadas no alto de infração. Então, a N5 foi advertência, a N2 advertência, a N8 cancelada, a N6 e N7, e a N9 foi aplicada por penalidades pecuniares. Ainda inconformada, a recorrente interpôs o recurso administrativo contra a decisão do Conselho Regulador da AGR. Após concluir que os argumentos apresentados não eram suficientes para alterar a decisão tomada, a AGR remeteu os autos do processo para apreciação superior pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E, em 2 de setembro de 2013, fui sorteado o relator da matéria. Incitei a SFE a se manifestar, e essa o fez pelo Memorando 1453, de 17 de dezembro de 2013, complementado pelo Memorando 425, de 7 de maio de 2014, que apresentou análise técnica, e a Procuradoria se manifestou pelo parecer 315, de 31 de julho de 2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 315, de 2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se o alto de infração, tal como foi reconsiderado pela última instância proferida pela Agência Estadual. Nos termos do artigo 33 da meia 3, que dispõe sobre o processo para procedimentos para regular a interposição de penalidades, é de 10 dias o prazo para recurso, e fazendo-se a análise, chega-se à conclusão que o recurso preenche os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse, merece ser conhecido. Quanto ao mérito, senhores diretores, no que diz respeito à não conformidade N2, observa-se que foi imputada a concessionária violação ao artigo 17 da Resolução 395, por alegadamente não dispor de informações que permitissem a auditoria das edições do banco de dados utilizados para apuração dos indicadores de continuidade. Verifica-se no recurso administrativo interposto à AGR, que a recorrente alegou que a fiscalização ocorrera durante a troca do software da área técnica, ocasião em que o sistema de gestão da distribuição, SGD, fora substituído, sustentou que enfrentara muitas dificuldades, demandou muito tempo para gerar as telas que comprovam que o banco de dados mantém todos os registros exigidos no PRODIST. Da nota técnica nº 9, da gerência de energia da AGR, que subsidiou a decisão do Conselho Regulador, transcreve-se que em análise aos registros de ocorrência apresentados no recurso da concessionária fica comprovado que a mesma dispõe de informações que permitem a auditoria das edições dos bancos de dados utilizados para gerar os indicadores de continuidade. Porém, deve-se ressaltar que, à época da fiscalização, essas informações não estavam disponíveis. E, diante da confirmação de que a concessionária efetivamente dispõe das informações exigidas e que de tais informações efetivamente não foram disponibilizadas à fiscalização no momento adequado, deve-se promover o reenquadramento à não conformidade N2 do artigo 6º do inciso 1 para o artigo 4 do inciso 18º da resolução 63, que, assim, dispõe deixar de prestar a informação solicitada pela NEO no prazo estabelecido. Deve-se, todavia, manter a advertência aplicada à não conformidade N2, haja vista aqui adequada, pois a atualização do sistema de informação não dispensa a concessionária do dever de prestar as informações solicitadas pela fiscalização. Acho justo aqui também o que foi feito pela AGR. E, relativamente à N5, decorrente da violação do sub-item 5.6.3.2 do módulo 8 PRODIST por falta de controle das informações técnicas referente ao cálculo do indicador DEMIC, a recorrente não negou a ocorrência da infração, apenas informou que cumpriram as determinações a ela relativas e sanaram as pendências. Requereu, então, o cancelamento da advertência, entendes que tais pedidos não devem ser acatados, haja vista que a correção da irregularidade não elide a infração. No que diz respeito à N6 e à N7, que foram agrupadas, ambas decorrem de erros nos cálculos dos indicadores DEC, FEC, DIC e FIC DEMIC. A autuada discordou da forma de cálculo utilizada na fiscalização, alegou que a forma prevista no PRODIST era diferente, que, ao calcular os indicadores coletivos, utilizara fielmente o que nele estava previsto. Deprendes que não tem razão a CHESP, porque as divergências apontadas foram identificadas pelo aplicativo FISCOM ANEL, que incorpora a metodologia de fiscalização aderente às exposições do PRODIST. Registra-se ainda que é correto o enquadramento da infração no artigo 6º, inciso 1 da meia 3, pois decorre de descumprimento à norma relativa ao nível de qualidade de serviço e distribuição de energia elétrica. Quanto à não conformidade N9, provinda da constatação de erro nos cálculos das compensações financeiras aos consumidores e da ausência de pagamento devido, a CHESP argumentou que os critérios estatísticos fixados no manual de fiscalização para definição da abrangência da infração não teriam sido observados pela agência estadual. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, limitou-se a questionar a dosimetria da penalidade. E os argumentos da recorrente, entretanto, não sensibilizaram a SFE, que asseverou que os procedimentos de fiscalização eram aderentes aos definidos no procedimento de fiscalização de apuração dos viscadores com a atividade coletiva individuais, e do memorando 425, transcreva o trecho que fundamenta a manifestação da SFE. E, dessa maneira, deve-se, então, manter a não conformidade N9 e a penalidade a ela aplicada. E a propósito da dosimetria adotada na fixação das multas relativas à não conformidade N6 e N7 agrupadas e a N9, nota-se que o valor das multas corresponde, respectivamente, a 0,0027% e 0,165% do faturamento da recorrente, percentual muito aquém do máximo estabelecido, que é 1%, para a infração do grupo 3. E com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48500-005260-2013, dígito 90, voto pelo conhecimento do recurso administrativo interposto pela SESP e no mérito negar-lhe o provimento para manter na íntegra as multas aplicadas pela AGR no total de R$ 45.374,80. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a deturida decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SESP e no mérito negar-lhe o provimento para manter na íntegra as multas impostas pelo autoinflação nº 01-2012-AGR no valor de R$ 45.384,00. Próximo item. R$ 45.384,00.